Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Lucélia, tô aqui hoje pra mostrar mais uma vez pra vocês como que faz uma toalhinha americana. Eu vou estar usando agulha 1,75, tá? Com a linha rainha, tá bom? A toalhinha que eu vou ensinar vocês a fazer passo a passo é igual a essa aqui, ó, passo a passo. Essa eu ainda tô fazendo, tá? Essa aqui é a toalhinha americana, tá? Você faz um joguinho desse aqui, um joguinho de 3 peças, eu vendo a 30 reais, não é caro. Você gasta pouco com o material e pode tá ganhando um pouquinho também em cima, tá? Faça um joguinho de 5 peças, vendo a 45, tá? Não fica caro. Um joguinho de 7 peças, já vendo a 70, a 60, desculpa, tá? Então, vocês podem estar fazendo também para seu lucro, tá? É, pra você estar ganhando um pouquinho, pra organizar um pouquinho a sua casa, sabe? Então, vamos começar, tá bom? É, não esqueça de vocês ir lá, compartilhar, se inscrever, tá? Ativa o sininho, tá bom? Pra tudo quanto é notificação que a gente pôr no YouTube e vocês receber na sua casa, tá bom? Vamos lá. 10 correntinhas. Vamos fazer 10 correntinhas, tá bom? Tá bom. 10 correntinhas. 10. Chegou na décima correntinha, vem aqui no primeiro, ó, insere sua agulha, tá? E por trás, você vai estar puxando, ó, tá dando pra ver aí, ó? Puxando, fazendo um anelzinho, tá? Agora, você vai subir 3 correntinhas, ó, 1, 2, 3. 3 correntinhas é equivalente de 1 ponto alto, tá? Vamos fazer mais 2 pontos altos aqui do lado da correntinha. Mais 2 pontos altos, tá bom? 1. 2. Depois dos 2 pontos altos, como você já tinha feito uma correntinha, que valia 1 ponto alto, ficou 3 pontos altos. Você vai fazer 2 correntinhas de separação. E vai fazer mais 3 pontos altos no mesmo lugar, tá? Dentro do anelzinho, ó. 1. 1. 2. 3. Faz 1 correntinha pra ir pro próximo ponto, que aqui é o primeiro eu já fiz. A gente vai fazer 4 pontos iguais a isso aqui, ó. Tá vendo? 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, que valem 1 ponto do nosso desenho. Agora, vamos fazer 3 pontos altos. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 3 pontos altos, 3 pontos altos, 2 correntinhas pra separar. Dá uma ajeitadinha. Agora, faz aqui. 3 pontos altos de novo, ó. 1. 1. 2. 1. 2. Deu uma erradinha aqui, tá, gente? Isso é normal, viu? Pra todo mundo que... Tá começando a errar mesmo, ó. Agora, faz aqui, ó. 1. 2 correntinhas. Ajeita. E faz... 2... 3 pontos altos aqui, ó. 1. 2. Melhorou assim, né? E 3. Depois que você fez os 3, você vai ajeitá-la, tá? Porque tá ficando assim, ó. Tá vendo? Já tem 2 pontos. Aí, você vai fazer 1 correntinha. Aí, vai fazer mais 3 pontos altos. 1. 2. Sempre arrumando o negocinho que fica atrás, atrapalhando, tá? E 3. E 3, ó. Ajeita pra caber mais, tá? Depois que você fez os 3, você vai fazer... Ó. Aqui você já fez 1, né? Aqui 2. E aqui você vai fazer 2 correntinhas. Pra fazer a terceira feita já. 1. 2. Eu devia ter posto no mudo celular, né, gente? 2. E 3. 1. Agora, a gente vai pra última etapa, tá? Dessa... Dessa voltinha aqui, tá bom? Ajeita. Ó lá. 3, 2, 3. 1 correntinha pra separar. É, agora a gente vai pra última etapa, tá bom? Eu gosto de mostrar os detalhes pra vocês não se perder aí, tá bom? Então, 1 correntinha, 3 pontos altos dentro do anelzinho, ó. 2. Ó. E 3. Agora você faz 2 correntinhas. Tá? Você faz 2 correntinhas. E sempre essa linhazinha aqui que você não cortou ainda, põe pra trás pra não embaraçar. Com as outras, ó. 2 correntinhas. E 3 pontos altos. Aqui. 3 pontos altos. 1. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. 1. 2. E 3. Aí você vai fazer 1 correntinha pra separar. Só 1, tá? 1 correntinha. Aí você vem aqui na primeira aqui, ó. Insere sua agulha. E puxa. Passa no meio da outra correntinha. Pra ficar um ponto baixíssimo. Então, vai ficando desse jeitinho aqui, tá vendo? A primeira carreira já foi feita. Tá? Agora vamos fazer 6 carreiras. Mais ou menos igual, ó. Sobe 3 correntinhas. Ó. Embaixo, tem 3 pontos altos. A primeira que você fez as 3 correntinhas, vale um ponto alto. Que já ficou em cima de um. Em cima do outro ponto alto de baixo, você vai inserir sua agulha e fazer um ponto alto, ó. Que vai ficar ponto alto sobre ponto alto. Tá vendo? No terceiro ponto alto, ponto alto sobre ponto alto. Tá vendo? Ó. Dentro daquelas duas correntinhas que foi feita, você vai fazer um ponto alto. Ó. Um ponto alto. Duas correntinhas. E dentro ainda você vai fazer outro ponto alto. Tá? Ó. Outro ponto alto. Em cima do ponto alto de baixo, você vai fazer um ponto alto. Que é ponto alto sobre ponto alto. De novo, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Mais uma vez. Porque são 3 pontos altos embaixo, né? Ponto alto sobre ponto alto. Olha, vou explicar pra vocês. Essa segunda carreira, você viu que aumentou 2 pontos altos de cada lado. Por quê? Porque embaixo era 3 pontos altos. Em cima, se vocês verem, vai ficar 4 pontos altos. Por causa daqueles 2 pontos altos que você fez dentro da correntinha. Tá? Então, vai ficar 4 pontos altos, 2 correntinhas e 4 pontos altos. Embaixo ficou 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Isso, você vai até o final, tá? Na hora que chegar no final, que vai ter o acabamento. E aí, nunca se esqueça, ó, da correntinha de separação. Só que essa já não é uma, é duas. Ela já vai aumentando, tá? Também. E vai pro próximo ponto alto lá embaixo. Faz ponto alto sobre ponto alto. Então, é isso. A primeira carreira é uma correntinha. A segunda aumenta pra duas. Na terceira, aumenta pra três. E assim em diante, tá? Pra não ter aquele fechamento, ficar aquele trabalho feio, tá? Ponto alto sobre ponto alto. Ó. Ponto alto sobre ponto alto. E dentro das duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, outro ponto alto de base, tá? Depois vai ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Ó. Terminei o segundo também, tá vendo? Ficou em quatro. Aí, aqui do lado, você vai fazer duas correntinhas pra separação. Que aí embaixo você fez três, né? Uma, né? Se embaixo você fez uma, e em cima você vai fazer duas. E assim em diante, tá? Aí, você vai e faz ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Totalizando, três pontos altos fora da correntinha, tá? E dentro da correntinha, ponto alto sobre correntinha. Aí, faz duas correntinhas de base. Ó. Uma, duas. Porque isso aí é pra ajudar na próxima carreira, tá? Ó. Então, dentro você faz mais um ponto alto. Pra ficar três pontos altos, tá vendo? Aí, faz ponto alto sobre ponto alto. Pera aí, que deu uma enroscada na linha na agulha. Aí, a gente desmancha pra ficar, pra fazer outro direitinho, né? Ó. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Entendeu? Então, pegando bem aí. Então, né? Então, não se esqueça de curtir, compartilhar, avisar seus amigos, tá? Ó. Agora, vamos pro próximo etapa aqui, ó. Fez duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. 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 Dentro das correntinhas, faz um ponto alto. Duas correntinhas. Outro ponto alto. Ó. Outro ponto alto. Em cima do ponto alto, você faz um ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Aí, pra separação, depois do ponto alto, você faz duas correntinhas. Porque a gente já tá na segunda carreira, né? A primeira carreira foi uma. Uma correntinha, duas correntinhas. Ó, na terceira correntinha, você coloca a tua agulha. Ó. Puxa ela por trás e faz um ponto baixíssimo para travar tudo. Ficando desse jeitinho aqui, tá vendo? A gente vai pra terceira carreira de ponto alto, ó. Três correntinhas. Um, dois, três. Em cima do ponto alto, você faz um ponto alto. Cada ponto alto de base, você vai fazer outro ponto alto, entendeu? Não tem como vocês errar, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Dentro da correntinha, você fez duas correntinhas pra separar, faz um ponto alto. Duas correntinhas pra separar. Isso você já sabe que é pra fazer a próxima carreirinha, tá? Você insere sua agulha na mesma correntinha e faz outro ponto alto. Que totalizando é dois pontos altos. Um de cada lado da correntinha. Em cima do ponto alto de baixo, você faz um ponto alto. Você notou que é repetitivo, né? Essa correntinha, essa toalhinha é repetitivo. Você repete aumentando sempre um, entendeu? Dentro da correntinha. Ó. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Dentro, ponto alto. Você faz duas correntinhas. Dentro, de novo, daqui da correntinha de baixo, você faz outro ponto alto. Em cima do ponto alto de baixo, você faz um ponto alto. Novamente. Totalizando essa carreira, o total dela é cinco ponto alto, tá, gente? A de baixo foi quatro, a de cima é cinco. Porque dentro da correntinha, você vai aumentando, entendeu? Ó. Ponto alto. Gente, eu vou ter que voltar aqui, tá? Dei uma erradinha, tá bom? Eu gosto de errar e corrigir o erro, tá? Na frente de vocês. Conta comigo aqui, gente, ó. Um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, quatro pontos altos, cinco pontos altos. Duas correntinhas. E repete de novo aqui. Se vocês olharem a de baixo, foi quatro pontos altos. E a de baixo, três pontos altos. Geralmente, a gente começa com três, igual tá aqui, tá? Aqui, ó, que vocês fizeram uma correntinha aqui, duas aqui, aqui você vai fazer três correntinhas. Ó, uma, duas, três. Ó, em cima do ponto alto, você vai fazer outro ponto alto, tá? Então, você vai repetir essa volta todinha desse jeito, tá? Todinha, ponto alto sobre ponto alto, ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas e assim em diante, tá bom? Não tem como vocês errar. Vocês vão fazer ela todinha, todinha, todinha. Tá? Não tem como errar. São os... Primeira carreira, três pontos altos. Segunda carreira, quatro pontos altos. Quinta carreira, cinco pontos altos. E assim por diante. Entendeu? Sempre aumentando, tá? Ó, ó. Uma, duas correntinhas. Dentro, você faz outro ponto alto, ó. Em cima de cada ponto alto, você vai fazer, repetir um ponto alto. Entendeu? Só aumenta dentro da correntinha. Entendeu? O restante, você vai acompanhando o que já tem pronto, ó. De cada carreira de baixo, você vai pegar um ponto alto. Não tem o que errar, tá? Não se esqueça de ir lá, curtir, compartilhar, se inscrever, tá? Visita a página dos nossos amigos lá, o Rafa, a... A do laço. Tá lisa lá, laço. Tá bom? Dá uma força pra gente, tá bom? Logo, vou tá sorteando outro pano de prato. Tá? Ó. Ponto alto sobre ponto alto. Isso aqui eu tô repetindo. Por isso que eu não tô muito falando, tá, gente? Eu tô repetindo o serviço de baixo. E com certeza, vocês, é muito inteligente, vocês já pegaram esse passo. Tá? Ó. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Tá bom? Desse jeito, a gente vai até o final. Tá? Ó. Ponto alto dentro da correntinha. É esse aqui que aumenta, viu, gente? Ó. Esse que aumenta. Todas as carreiras, você aumenta por aqui, ó. Por dentro da correntinha. Tá? Ó. Aumenta os pontos. Por isso que começou com três, foi pra quatro, foi pra cinco. Por causa disso. Porque aumenta por aqui, tá? Se vocês acompanhar passo a passo, igual eu tô ensinando, não vai ter erro pra vocês, tá? É ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Dentro da correntinha de baixo, vocês vão fazer um ponto alto, duas correntinhas, outro ponto alto. É aonde que vai aumentar a sua toalhinha, tá bom? Então, não tem erro. E o segredinho também é aqui do lado. Você fez uma correntinha, a segunda você fez duas, então aqui na terceira são três correntinhas. Por quê? Pra toalhinha não ficar fechando, tá? E depois eu vou ensinar um outro segredinho também, tá? É que não chegou ainda no tamanho dela pra ensinar. Porque vocês vão ter que fazer o fechamento dela todo pra ela se abrir, pra ela não ficar fechada, tá bom? Mas isso eu já volto a ensinar a vocês. Agora, vamos terminar esse ponto alto sobre ponto alto. Essa toalhinha é muito enjoativa a fazer, eu sei isso, ó. Dentro da correntinha, um ponto alto, que é o que cresce a toalhinha, viu, gente? Duas correntinhas, outro ponto alto. Em cima do ponto alto de baixo, você faz um ponto alto. Em cima, outro ponto alto. De novo, ó. Em cima do ponto alto de base, faz outro ponto alto. Entendeu? De novo, ó. Em cima, faz outro ponto alto. Três correntinhas. Um, dois, três. E eu tô rifando um jogo de tapete de coruja de três peças, tá? Pra banheiro. Uma coisa mais linda que eu fiz. Tô rifando pra vocês, tá? Aqueles que quiser comprar, eu vou tá mostrando pra vocês os nomes da rifa, que é nome, tá? E quando for abrir, se eu vender alguns por aqui, eu vou tá abrindo ao vivo, tá bom? Olha como que tá ficando. Olha. Três correntinhas. Desculpa. Três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. A primeira carreira são três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos, tá? Aí, você vai fazer o outro, você faz uma correntinha, três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Você vai fazer quatro vezes isso, entendeu? Ó, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. É quatro vezes você vai fazer isso em turma. Na segunda carreira, são quatro pontos altos, duas correntinhas e quatro pontos altos. Por quê? Você vai fazer ponto alto sobre ponto alto nos três. Aí, dentro da correntinha, você vai fazer um ponto alto, duas correntinhas, outro ponto alto. E assim em diante. Na terceira carreira, são cinco pontos altos, duas correntinhas, cinco pontos altos. É a mesma coisa, tá, gente? Não se esqueça. Sempre fazer a correntinha de separação. Comecei com uma e já tô com três. Na próxima é quatro, depois cinco, tá? Não se esqueça disso. Aproveite e vai lá, dá seu link, tá? Se inscreve, tá? Ativa o sininho. Deixe seu comentário, se gostou, não gostou. Deixe suas críticas, tá bom? Ajude nosso canal. Como eu falei, né? Três correntinhas. Esse aqui é pra dar o fechamento pra ela não ficar aberta, tá? Um ponto alto. Ó, deixa eu explicar pra vocês. Esse aqui eu vou fazer o fechamento todinho nele. Todinho, entendeu? Vai ser fechado. Pra ele não ficar aberto, tá? Aqui, se vocês verem, ó, aqui ficou três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. O de cima ficou quatro pontos altos, duas correntinhas, quatro pontos altos. Tá dando pra ver? Ó, aqui ficou um bloquinho separado de três, um bloquinho separado de quatro, um bloquinho separado de cinco, de seis, e de sete, e de oito. Entendeu? Então, ó, não tem erro, tá vendo? Não tem como errar. Aí, agora eu vou fazer o fechamento pra você estar aprendendo como é que faz o fechamento, tá? Ó, aqui você vai rodear inteirinho na corrente, inteirinho, tá? Nesse coisa, ponto alto. Todo ele ponto alto, tá? Tudo. Dentro das correntinhas que eu deixo de duas lá, você vai pôr um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. O restante é tudo ponto alto. Tá, ó. Não tem erro. Não tem erro. Tá? Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto, ó. Tudo ponto alto. Tá vendo? Aí, igual eu falei pra você aqui dentro desse círculozinho aqui, ó, você faz um ponto alto, ó, um ponto alto, duas correntinhas e outro ponto alto no mesmo lugar, tá vendo? Depois, ponto alto sobre ponto alto, ó, um ponto alto sobre ponto alto, ponto alto dentro do círculozinho, tá? Não tem erro. Não tem erro. Não tem como vocês errar, tá bom? Ó. Ponto alto. É muito ponto alto. Que vocês vão tá usando, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Não esqueça de ir lá dar uma curtida, de se inscrever, de visitar os canais que tão junto com a gente, tá? Da Irmandade do Crochê, tá? E em breve eu vou tá entregando o prêmio pra ganhadora, vou tirar uma foto, vou tá postando pra vocês, tá vendo quem ganhou e vou tá fazendo outro certeio em breve também, tá? Quem quiser aprender a fazer crochê pessoalmente, entre em contato comigo, tá? Que eu dou aula. Não sou uma mestre no crochê, mas o pouco que eu sei, eu procuro ensinar para as pessoas, tá bom? Ó, ponto alto sobre ponto alto. Eu não tô falando tanto do ponto, porque ponto alto sobre ponto alto, vocês sabem, né? Aqui dentro, ó, tá vendo? Dessa correntinha, vocês vão colocar doze ponto alto, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Aí você vai arrumando, tá? Doze ponto alto, tá vendo? Dentro. Aí, você vai na próxima carreira, ponto alto sobre ponto alto, tá? Ponto alto sobre ponto alto. 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 E vai arrumando, porque se vocês notarem, ó, essa parte já ficou caída. Então, a gente vai fazer isso na região todinha dela, tá? Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. dentro da argolinha de duas correntinhas, você faz um ponto alto, duas correntinhas, outro ponto alto no mesmo anelzinho, tá vendo? Esse jogo de toalhinha é muito lindo, eu falo que é toalhinha americana, sabe? Pra vocês pôr na mesa, pôr no rack, é muito linda. Pra vocês que faz pra poder tá vendendo, vocês vão ter um lucro, porque não adianta vocês fazerem só por fazer, né? Eu mesmo faço pra vender. Eu coloco no ateliê, eu faço joguinho de três toalhinhas, faço joguinho de cinco, joguinho de sete, joguinho de nove. É a quantidade que a pessoa pede. Aí eu cobro no valor mais ou menos que dê no bolso de todo mundo, sabe? Tipo, se você paga num rolo de linha que tá dez reais, você faz um joguinho de três, você vai gastar mais ou menos os dois, dois rolos de linha. Porque eu faço três, mas das grandes, não das pequenas, tá? Vou dar uma arrumadinha aqui na linha. Aí, dá pra tirar um lucrinho, não precisa ficar explorando do povo também, entendeu? Ó, ponto alto sobre ponto alto. Por isso que eu tô falando outros assuntos, porque isso aqui é tudo repetição, tá? Então, a gente não precisa repetir, porque você sabe que é ponto alto sobre ponto alto. Aí, dentro daquele espaço lá, você coloca... Tem toalhinha que dá dez, tem toalhinha que dá doze. Ponto alto dentro. Dentro do anelzinho de duas correntinhas, você vai colocar um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Então, não tem como vocês errar, tá? Por isso que eu tô falando outro assunto. Mas, qualquer dúvida, qualquer crítica que você tiver, deixe lá no seu comentário, tá? Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Assim, eu vou rodeando ele, ó. Ponto alto sobre ponto alto. 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 Como, aqui, ó, dentro desse anelzinho, que foi feito duas correntinhas, você vai colocar um ponto alto dentro dele. Aí, vai fazer duas correntinhas, e colocar de novo, ó, outro ponto alto nele, tá vendo? Ó, e nisso, você vai rodear todo o seu trabalho com ponto alto, tá? Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Esse joguinho americano, eu faço grande, faço pequena, faço média. Eu gosto de fazer pra pôr na mesa pra pessoa. Porque eu, eu, a coisa que eu mais gosto de fazer é pano de prato. Mas, eu faço isso daqui pra pessoa tomar um chá, aí coloca toalhinha. Toma um café. É, então, é esse jogo que eu uso, tá? Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Aí, igual eu falei, ele vai pegando o ritmo, tá vendo? Aí, aqui dentro, tem gente que eu não sei qual é o... Tem gente que aqui dentro coloca 12. Porque faz as pontas largos. Eu, como faço ele apertadinho, eu coloco 10 ponto alto dentro, tá vendo? Ponto alto sobre ponto alto. 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 Ponto alto sobre ponto alto, ó. Ponto alto sobre ponto alto. É isso aqui, a gente vai até o final fazendo ponto alto sobre ponto alto, tá? Não tem erro, tá? Não tem como errar. Porque só vai aumentando. O lugar que aumenta é as laterais, que você sai da correntinha. Por exemplo, aqui, ó, que você começa com 1 e vai embora. E aqui, que você coloca o ponto alto. Ponto alto sobre 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 ponto alto e dentro da correntinha que você faz um ponto alto duas correntinhas outro ponto alto ponto alto sobre 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 ponto alto não esqueça de dar uma curtida de se inscrever no canal porque vai ter mais vídeos com mais lançamentos para você estar aprendendo na vídeo aula ponto alto sobre ponto alto 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 aí dentro desse quadradinho você vai colocar dez pontos altos um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, sete, oito, nove, dez, aí aqui você vai contar assim ó, uma, duas, três, na terceira você vai colocar sua agulha vai puxar a linha por trás e passar no meio da outra correntinha ficando desse jeito aqui por enquanto tá vendo por enquanto olha como tá ficando esse é o fechamento tchau